Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro Carpifol, o que tá pegando aí? A bateria tá aqui num pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Tchau, vamos aqui num pé. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga, 3821 8870. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre apresentando as ofertas para esta sexta-feira, dia 16. Não aceitamos cartão de crédito, não aceitamos cheque, não aceitamos pix. Só vendemos no dinheiro, só no dinheiro. Atenção, atenção, só vendemos no dinheiro. Picanha com alcatra completa, fresca, peça 29,99 o quilo. Contra filé fresco, peça o pedaço 29,99 o quilo. Chã de dentro, peça o pedaço 29,99 o quilo. Chã de fora com lagarto, peça o pedaço 26,99 o quilo. Fraldinha, peça o pedaço 26,99 o quilo. Maçã de peito, peça o pedaço 26,99 o quilo. Alcatra dianteira completa, peça 23,99 o quilo. Músculo ou a 100, peça o pedaço 22,99 o quilo. Carne moída bovina, 16,99 o quilo. Costela bovina, peça o pedaço 14,99 o quilo. Costela suína com lombo, sem pele. Peça o pedaço 12,99 o quilo. Kit feijoada, 9,99 o quilo. Perdi o suíno traseiro, sem pele, sem osso, fresco. Peça o pedaço 12,99 o quilo. Copa lombo, peça o pedaço 13,49 o quilo. Bacon fresco, peça o pedaço 13,49 o quilo. Tocinho, 9,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Avenida Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Patinga. Zap Carnes, 9, 8753-8760. Continua sem identificação no Instituto Médico Legal da Ipatinga, o corpo de uma vítima de acidente de trânsito registrado no começo da tarde de ontem, na Pedro Linhares Gomes, da BR-381 Veneza 1, em frente ao supermercado Vileforte. Segundo a polícia militar, um homem pedalava a bicicleta Monarque Barra Circular de cor verde. Ao tentar atravessar a rodovia do Veneza em direção ao Jardim Panorama, não observou o fluxo de veículos e foi atingido pelo caminhão boiadeiro Mercedes-Benz, que transportava bois e seguia sentido a governador Valadares. Era dirigido pelo Onofre Paula Costa, de 48 anos, que não se feriu. O resgate do Samu foi chamado, mas o ciclista já estava morto. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro e deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica, mas foi multado por não estar com o disco no tacógrafo, depois encaminhado ao plantão da Delegacia Regional em Ipatinga. Em depoimento, o motorista disse que não teve como evitar o acidente. Estava vindo sentido Ipatinga, Valadares, aí ele veio atravessando e eu buzinei para ele, mas aí não deu tempo. Eu tentei jogar pela esquerda, mas não adiantou mais, ainda peguei ele ainda e aí tropelei ele ainda. Então ele atravessou sem olhar então? Sem olhar, ainda buzinei para ele ainda. Buzinei ainda, os pessoal ali viu, eles falaram assim, não, ainda bem que nós está na porta, nós viu, só buzinou para ele e ele ainda entrou. Sofrou o etilômetro, deu zero, zero. Zero, 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 graças a Deus. Uma coisa que eu não estou alcoolizado e nem estou drogado, então é uma coisa que a gente fica mais tranquilo. O ciclista não estava com documento de identificação e somente R$ 27,00 e um chaveiro com algumas chaves. O corpo continua sem identificação no Instituto Médico Legal, no bairro Veneza 2, em Ipatinga. Na tarde de ontem, militares da 45ª Companhia do município de Santana do Paraíso registraram roubo a transeunte no Parque Caravelas. Uma dona de casa de 39 anos transitava pela Rua Santos, quando foi atacada por um indivíduo magro, alto, cabelos baixos, blusa preta, calça jeans. Passou pela mesma, desceu da moto, modelo antigo, baixa, aparentando ser uma CG Titã. Simulou estar armada com a mão debaixo da camisa, roubando da vítima um cordão e uma pulseira de ouro, avaliados em R$ 20 mil, e fugiu rumo à BR-381. Os militares saíram em rastreamento e, através de filmagens, identificaram a moto usada no crime e o suspeito que foram encontrados. Ele ainda foi reconhecido pela vítima atual e outra mulher assaltada no dia 6 e, na ocasião, ela teve roubado uma aliança em ouro. Os produtos roubados não foram localizados. O suspeito foi encaminhado à delegacia e nega ter cometido os delitos. Seu nome e seu endereço? Maxwell Vieira Ribeiro. O que realmente aconteceu? Alegam que eu roubei um cordão, acho que de ouro, de uma pessoa na rua, no meu bairro, lá na rua São Luís, se não me engano. E seu bairro é qual? Barca da Velas. Primeiro que eu não sou ladrão, não tenho que roubar em casa nenhuma, nem no meu anel. Na filmagem, tem, passando uma moto, uma pessoa por homem, sou eu, que sou eu, que dirigiu minha moto. E, segundo ele, as testemunhas falaram que era uma pessoa de jaqueta preta, capacete preto, que insinuou estar armado, sei lá o que, e insinuou estar armado e furtou esse, tomou esse cordão dela. Eu entendi que foi isso. Aí você chegou a ver a mulher? Não, não sei, eu não vi não. Eles levam, parece que você de frente para umas pessoas, põe você dentro do carro, algemado, não, põe a mulher dentro do carro e põe você algemado lá de fora para dizer que a vítima vai reconhecer. Aí, segundo eles, a vítima reconheceu e disse que era eu. Rouba mão armada no Parque Caravelas, município de Santana do Paraíso, na noite de ontem. De acordo com um homem de 29 anos e a mulher de 25, foram levar alguns pertences em uma casa onde eles locaram, situada na Avenida São Luís. Veículo Gol Preto, placa GPU 5551, ficou estacionado na garagem com o portão aberto. Eles foram surpreendidos por dois indivíduos com máscaras contra Covid, ambos armados com revólveres. Os criminosos anunciaram o roubo, levaram as vítimas para o interior da casa, ordenaram que o portão fosse fechado, exigiram celulares e alianças de prata. Os criminosos perceberam que não havia nenhum objeto de valor no interior da residência e exigiram que o casal entrasse novamente no veículo e seguiram pela BR-381, sentido a baladares. As vítimas foram libertadas três quilômetros antes de chegar na empresa Cenibra, em Belo Oriente. No interior do veículo, havia uma televisão de 32 polegadas, um videogame PlayStation 4, quatro consoles, dois fones e vários controles de aparelhos eletrônicos. Segue o rastreamento da PM à procura dos bandidos e do veículo. Militares do Tático Móvel e Comando Tático da Companhia 138 foram informados de um tráfico de drogas em atividade na noite de ontem e se dirigiram para a Avenida Orquídea, no Bom Jardim, em Ipatinga, e os denunciados sendo dois de 27 anos e o terceiro de 17 abordados, apreendidos R$ 366, maços de cigarros mesclados com tabaco e maconha, duas porções de maconha, dois pinos de cocaína celular e dois cigarros de maconha. Os três suspeitos encaminhados à delegacia de plantão. Os militares receberam denúncias ontem à noite de cultivo de plantação de maconha no quintal de uma casa situada na rua Cecília Meireles, 312, no Ideal, em Ipatinga. Os policiais fizeram operação e lograram êxito. O suspeito, identificado como Maicon Baia Miranda, de 32 anos, foi preso. A reportagem é de Jota Passos. A participação do segundo sargento Ramon, que trouxe conduzido um cidadão e pesa contra ele a acusação de cultivo de maconha, sargento Ramon. Na noite de ontem, já possuidores de informação de alguns dias sobre o possível plantio e cultivo ilegal de entorpecente ali na região do bairro Ideal, Então, ele entendeu a necessidade da nossa vistoria no local. Então, nos convidou a entrar, inclusive, nos locamos e logo no quintal ali, do lado do portão quase, já havia lá, eram três vasos grandes, com muitas, muitos pés de substância aparentando ser maconha. O que chamou mais atenção é que o cidadão armou uma engenharia em volta ali e colocou três lâmpadas frias para acelerar o crescimento daqueles entorpecentes ali, como se fosse uma mini estufa, ou seja, ele tinha o mínimo de conhecimento e, possivelmente, ele já fazia aquilo há bastante tempo. E, conversando novamente com ele, ele já nos entregou mais uma porção de tamanho considerável que encontrava-se dentro da residência. Feito listoria, nada mais de lícito foi encontrado. O cidadão, ele se alega ser usuário de entorpecentes, então, nós estamos, com base nas informações que nós possuímos, com base na descrição do local, mais do que ele nos informou, nós apresentamos toda a situação ao delegado para ser verificado até que ponto existíamos o cultivo ilegal, até que ponto existia apenas o uso, até que ponto existia até um possível fornecimento, até uma traficância de entorpecente. No centro de Ipatinga, após denúncia anônima, militares fizeram operação em combate ao tráfico na rua Pouso Alegre. Os suspeitos, menor de 17 anos, Edson Veira, 18 anos, e Felipe Dias Valente, 31 anos, que, inclusive, segundo a polícia, portava tornozeleira eletrônica e se encontrava em liberdade condicional. Os militares apreenderam 22 pedras de craque, uma porção grande e 8 buchas de maconha, faca, balança de precisão e 176 reais. Em Coronel Fabriciano, duas mulheres de 23 e 29 anos passavam pela rua Bolívia, no Santa Cruz, e foram rendidas por dois indivíduos. Um deles, com a arma de fogo, apontou para as vítimas, anunciando roubo. Mandaram passar os celulares. Após, os bandidos renderam outras duas pessoas, sendo um homem de 30 anos e uma mulher de 26. Mandaram que eles ficassem quietos e roubaram também os celulares, a carteira com documentos pessoais e outros materiais. De acordo com uma testemunha, dois veículos, sendo um Corsa de cor prata e um Gol de cor azul, seguiram em alta velocidade pela estrada da Amizade, rumo a Ipatinga. O rastreamento da polícia prossegue no intuito de localizar e prender os ladrões. Em um estabelecimento comercial na Rua Leblon, no bairro Giovannini Fabriciano, um homem de 54 anos e uma mulher de 48, estavam sentados na mesa de uma lanchonete e chegaram dois bandidos, um deles simulando estar armado. Anunciaram o delito. O ladrão desarmado tentou retirar os anéis dos dedos da mulher. As vítimas perceberam que o objeto que o autor portava era um simulacro e, com a ajuda de populares, reagiram. Os bandidos fugiram em um Gol Bola de cor azul, rumo a Rua Jacareípe, sem consumar o delito. Um terceiro envolvido ficou na direção, aguardando o ataque da dupla. E aí, parceiro Carpifo, o que tá pegando aí? A bateria tá aqui no pé. Gil, tomar baterias é a solução, né? Tchau, vamos aqui no pé. Vou falar de novo, hein? Gil, tomar baterias. Não fique estressado, é Gil, tomar baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil, tomar baterias. JK 880 Jardim Panorama. 3821 8870. Bateria KF. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF. Você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vasos de troca no Gil, tomar baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga. 3821 8870. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre apresentando as ofertas para esta sexta-feira, dia 16. Não aceitamos cartão de crédito. Não aceitamos cheque. Não aceitamos pix. Só vendemos no dinheiro. Só no dinheiro. Atenção, atenção, só vendemos no dinheiro. Picanha com alcatra completa, fresca, peça 29,99 o quilo. Contra filé fresco, peça o pedaço 29,99 o quilo. Chã de dentro, peça o pedaço 29,99 o quilo. Chã de fora com lagarto, peça o pedaço 26,99 o quilo. Fraldinha, peça o pedaço 26,99 o quilo. Maçã de peito, peça o pedaço 26,99 o quilo. Alcatra dianteira completa, peça 23,99 o quilo. Músculo ou a 100, peça o pedaço 22,99 o quilo. Carne moída bovina, 16,99 o quilo. Costela bovina, peça o pedaço 14,99 o quilo. Costela suína com lombo, sem pele. Peça o pedaço 12,99 o quilo. Kit feijoada, 9,99 o quilo. Perdi o suíno traseiro, sem pele, sem osso, fresco. Peça o pedaço 12,99 o quilo. Copa lombo, peça o pedaço 13,49 o quilo. Bacon fresco, peça o pedaço 13,49 o quilo. Tocinho, 9,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes, Barra Alegre. Avenida Francisco Rodrigues, 21, Barra Alegre, Patinga. Zap Carnes, 9, 8753-8760.